Bom dia meus amigos, bom dia a todos vocês aí pessoal, a gente vem passando aí pra desejar aí uma semana abençoada aí pra vocês, que Deus venha abençoar a semana de vocês na gratidão do Senhor Jesus, que muita paz, uma semana de muita benção, uma semana que Deus venha abençoar a vida de vocês. Obrigado meus amigos, obrigado a todos vocês pessoal, que me seguem, que se inscrevam no nosso canal, que curte aí os nossos vídeos, muito obrigado aí de vocês, que Deus abençoe a todos vocês pessoal, dê uma semana aí abençoada, tá? Que Deus possa entrar com a providência, com a grandeza que é o nosso Deus na sua vida, tá? A palavra de Deus diz que buscar é o Senhor de todo o coração e Ele satisfará o desejo do teu coração. Pessoal, busca o Senhor, entrega teus caminhos a Ele, entrega teus projetos a Deus e você vai ver que o Senhor tudo pode fazer na tua vida, tá? Meu amigo, você que tá aí, às vezes de cabeça baixa, ergue a cabeça, pensa positivo, pensa que Deus é o Deus do nosso refúgio, é o Deus que abriu o mar vermelho pra aquele povo passar e é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que esteve com Jacó, com Isaac, é o mesmo Deus que vai estar contigo, é o Deus que esteve com Daniel na hora que ele precisava e é o Deus que hoje está conosco. Nosso Deus não muda, nosso Deus não falha, crê somente que o Senhor Jesus possa te tirar todas essas armadilhas que o destino da vida te colocou, tá certo meu amigo? Entrega os teus caminhos a Deus e tudo mais Ele fará na tua vida. Se você verdadeiramente entregar os teus caminhos a Deus, Ele vai abrir as portas pra ti, Ele vai te abençoar, Ele vai te guardar e te livrar de todo mal. Deixa tua mensagem aí, tá? Deixa tua mensagem, inscreva o nosso canal, dê o seu joinha e você vai me dizer o que Deus mudou na tua vida a partir do momento que você confiou a tua vida ao Senhor. Obrigado meus amigos, obrigado meus irmãos, tome posse dessa palavra, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado.